Oi, menina, canal, família, me solta a vinheta! Galerinha, o vídeo de hoje é o que, Duda? Abrir o ovo de Páscoa! Sim, galerinha, já abriram o caixa de chocolate, Sofia trouxe ovo de Páscoa pra mim, né? Agora as meninas vão comer aí com a Sofia ovo de Páscoa. Já faz muitos dias que o Júlio comprou pra elas aí e não abriram. Ovo de Páscoa são iguais, bora abrir só um, né? Vamos abrir só esse. Tá, vai. Vou comer um pra depois comer o outro, olha como sai o nome. Vai comer muito chocolate, gente. Ó, gente, ele é assim, ó, por fora. A Duda abre, né? Ele é assim, ó, por fora. A vinheta branca. Vinheta branca, posso abrir? Pode. Ano passado a gente comprou o vinheta preto, sabe? O branco a gente não tinha comprado, não sei como é que o sábado branco, não. E aí, tá dando certo? E a rotina de domingo de Páscoa, galerinha. A Sofia vai embora hoje, a mãe dela tá vindo buscar. Olha, já tirou lá. Vamos ver aqui. É, vamos ver o que que tem. Com certeza tem um mini Kit Kat dentro, igual ano passado, né? É, vem com o Kit Katinho. É mais copo do que ovo. E olha a bagunça desse quadro. É isso que o ovo de Páscoa dá Kit Kat no ano passado. É assim, ó, gente. Foi, mas é duzentos e poucas gramas, né? Não é assim que tá aqui, não. Gente, é porque torna maior, por causa desse copinho, a gente pensa que é enorme, mas é só... Olha como ele é lindo. Cadê? Ele é branco. Hum, delícia. Eu amo quando tem esse aqui. É. Porque é cheirando. Ó, é o Kit Kat por dentro. Mostra aí. Kit Kat é poder. Vamos abrir agora. Duto, consegue abrir? Aí eu disse que vinha um mini Kit Kat, ó. Mas ele é grosso. O dado do ano passado foi da... Qual foi? Foi da Kinder Ovo. Bem fininho, gente. Aí eu vi um mini Kit Kat dentro. É muito bom. E vamos divisir. Gente, sabe que tem cheiro daquele chocolate branco que... Tipo aquela calda de chocolate branco que vem com cookies dentro, né? E é isso. Rotina de domingo de Páscoa comendo ovo de Páscoa. Pode provar, claro. Bora dividir. Então, gente, as minhas estão aqui comendo, olha aí, ó. Vou tentar partir, mas deu certo não. Quebrou, foi tudo. E é isso, gente. Uma delícia, né? Já comeu tanto chocolate, mas elas querem saber de comer chocolate. E eu vou ficar com esse daqui, ó. Que é pra ninguém ficar fazendo confusão, como só tem dois, né? Eu fico com esse, né, galerinha? Esse é meu. Vou dividir ali com a mãe. E pronto. E vocês vão comer esse daí, né? E é isso. Acompanha. Deixa o like. Rotina de domingo de Páscoa aí. Olha lá, Duda. Duda não parou de comer aí, ó. Hum... Que delícia, né, Duda? Que delícia. É muito bom ter o EF dentro. Tem. Tá bom esse daí? E é porque... Vocês nem gostam de chocolate branco, né? Mas ela viu que diferente. Não sei por que quiser o branco. Ela nem gosta, nem gosta de chocolate preto. É super diferente. É muito bom. Gostou mesmo, Sofia. Tô a cara dela. A Sofia, ela enjoou dos doces da mãe dela, mas é tão gostoso. A Duda comeu até hoje. Ficou só comendo. Que é muito chocolate. O da mãe dela é muito, 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 né? Sofia, recheio. Ela terminou de comer ontem à noite. Não foi a Duda, porque é muito recheado. E é isso, gente. Vão comendo, meninos. Aí, ó. É muito bom. E é bem doce também. Tá aí, balançando e comendo. Naquela demora dela, ela tá terminando. Tá quase lá aí, né? Quase lá. Disseram que o outro vai ser só pra amanhã, né, Julinha? Porque é doce demais, gente. Ah, não. Pra amanhã ou semana que vem, né? Porque já foi tanto doce essa semana. Foi. Barra de chocolate. A avó delas trouxe caixa de chocolate. A Sofia trouxe dois ovos de Páscoa bem recheados. Não foi isso ou foi doce demais, gente? Nossa, foi doce demais. Comeram muito, muito doce esses dias. Mas já comendo picolé. Ainda comendo picolé. Meu Deus doce. Aí, balafim. E balafim. Ontem, Sofia, assistindo televisão. Olha, balafim. Final de semana foi o final de semana dos doces. Ovo de Páscoa. A gente tá acabando de comer. Ah, tu comeu demais. Ovo de Páscoa. Tu comeu três vezes aquele ovo de Páscoa da tua tia. E hoje tá fazendo solzinho, gente. Parou de chover. Passou a noite chovendo. Mas agora tá fazendo solzinho. Mas elas não vão pra piscina hoje. A Julinha ficou com dor de ouvido. Não foi, Julinha. Porque elas não sabem mergulhar direito. Mergulha no desespero. E entrou água no ouvido. Mas aí saiu. Mas tá dolorido, né, Ju? Tá. Tá tomando remédio pra passar dor no ouvido. Não tá tanto assim. Mas tá na dorzinha. Tá dolorido. Aí você entra mais água. É, da Sofia também entrou e saiu. Da Duda também. Menina, é porque elas tomam banho no desespero daqueles. Parece que vai acabar a água. É tipo... Não era tão doce assim. Não era esse gosto. Era diferente já. Esse daqui é bem melhor. Mil vezes melhor do que o da Kit Ketchum do passado. É porque esse chocolate preto parece que é mais amargo. É bem amargo. Esse daqui é muito bom. É sério. É o leite bem... É bem docinho. É verdade. Bem docinho. E é isso. A Duda tá aí, ó. Bem de pequenininho. Bem de pequenininho. A Duda pode não acabar. Ó, ela tem medo de acabar. É. Ela fica guardando aquele lá. A Julinha terminou. Deu pra todo mundo aquele que trouxe. Aí bota na geladeira e fica com gosto de geladeira. É, ela tem pena. Ela zumbia. Ela tá nem mordendo direito. Tá com pena de acabar, ó. Aí depois ela fica não querendo comer. Fica bota na geladeira e fica com gosto de geladeira. Depois ela não quer comer. Ai, Duda, é mesmo, Dudinha. Toda vida é assim, Duda. E ela fica dando pro polvo. Aí depois ela dá. Depois ela não quer mais. Eu trouxe pra ela. Ela ficou oferecendo pra todo mundo. Eu fiquei com medo dela. Que ela não oferece nada pra ninguém. De doce não. Ela dá. Mas se for com o doce, ela não dá mesmo não, né, Sofia? É a formiga aí pra comer doce. É pequeno demais esse daí, Julinha. Tu disse que era duzentos e poucas gramas? Mas era 227 gramas. O do ano passado era maior? Eu acho que do ano passado foi três vezes. Mamãe! Mamãe, eu acho que eu vou guardar. Vai guardar, Sofia. Comeu nada, vai guardar. Que chuda. Onde é que eu guardo? Na geladeira. Mas aí tu bota numa vasilinha. Bora lá. É isso, gente. Esse tá sendo domingo de Páscoa. Não tomaram banho. Não tomaram. Por quê? Porque a Julinha tá com dor de ouvido. Aí tava chovendo. Parou de chover. Mas olha o tempo já, ó. Faz sol e de repente chove. E tá assim, ó. Tudo bagunçado. Elas deixaram ali os brinquedos. Não secaram a boia. Mas é isso. E o ovo tava bom, né? Mas já comeram muito doce. Sérminha. Tava delírio. Comeram muito doce. Toda vez que a gente vai pra casa da Sofia é muito doce. A gente vai falar... Fihinha se molhou todo e a banca. Com certeza o ano dessa da Sofia vai ter muito doce. Eu tô aí vendo. Muito doce. Não vai, Sofia? Posso usar spoiler? Não, não posso. Posso usar spoiler? Vai ter um slime. Tem o quê? Ela disse. Ai, vai ser de slime. Que legal. Que massa. Vai ser de slime. É só isso. Só isso. Porque senão vai ficar sem graça no dia. Né? Só isso. Não diz mais nada. Gente, Maria. Eu tô querendo se molhar pra tomar banho. São gaiata, ó. Tão se molhando pra querer tomar banho. Com certeza. Olha, não pode. A Juninha tá com dor de ouvido. Ela não pode. Não é dor de ouvido. Tá dolorido. Porque entrou água e saiu. Gente, ficou dolorido. Tá tomando remédio. E tá gelada, gente. Muito gelada. É entre a tia. Eu não, 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 Duda. Não faço isso, não. Então, esse foi o vídeo. Como é novo de Páscoa. Domingo de Páscoa com as meninas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.